Uma hora, quatro minutos. Simbora pessoal, vai começar o Tabajar Esportes. Amigo torcedor, começa agora aqui nas chates do Tabajar Esportes. É hoje, clássico tradição acontece lá em Campina Grande, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Treze! Franco Ferreira. Treze tem estreia garantida no jogo de hoje contra o Botafogo e anuncia a atacante que estava no futebol paulista. Todos os detalhes você acompanha aqui na Tabajara. Souza! Fabiano Souza. Antes de retomar a disputa no campeonato paraibano, Souza luta contra o tempo e tenta recuperar quatro de seus titulares para o confronto contra o treze pelas semifinais do estadual. As informações do Souza eu trago daqui a pouco no Tabajar Esportes. Serra Branca. Serra Branca. Estefano Vanderlei. Por enquanto, sem jogos, o Carcará está solidário ao dia da Síndrome de Dow e apresenta o seu CT a vinte e cinco pessoas que possuem a doença. O Tabajara Esportes está no ar. Amigo torcedor, começa agora aqui na sua rádio Tabajara um verdadeiro show de bola. A sua resenha esportiva. Tabajara Esportes. Um panorama com as principais notícias dos clubes do nosso estado. No ar. No ar. Tabajara Esportes. Fala minha gente, uma hora e sete minutos. Boa tarde meu povo. Está no nosso Tabajara Esportes desta quinta-feira, vinte e um de março do ano de dois mil e vinte e quatro. Como é que vocês estão? Estão animados? Hoje tem clássico tradição mais um para a gente acompanhar nesta temporada dois mil e vinte e quatro. Na semana passada, a gente teve pelo Campeonato Paraibano aqui em João Pessoa. Melhor para o Galo, que venceu o Botafogo por dois a zero, inclusive tirando a invencibilidade ali da equipe do Belo. Agora, passado uma semana, esse clássico tradição vai acontecer na Rainha da Borborema, lá em Campina Grande, pela Copa do Nordeste. Será que o Botafogo consegue a revanche? Ou será que vai dar treze de novo? Ou será que vai ser empate, hein? Me conta. Quero saber a tua opinião. Vai participando através do nosso WhatsApp, que é o 99405-4243. Dá para interagir também pelo nosso chat lá no YouTube. Já estamos ao vivo. Dá para você participar e também entrar aí nessa nossa enquete. Quero palpites para esse duelo de logo mais. Claro, vai ter transmissão da Tabajara. E hoje eu estou com um companheiro novo aqui. Não, não estou novo, né? Ele já participou. Porque de vez em quando ele fica me abandonando. Ele vem aqui só de vez em quando. Com quem é que eu estou, Maurício? Boa tarde, Stefano. Boa tarde, Elisa. Satisfação minha estar aqui ao seu lado, viu? A gente veio na blusa com o Meninosa. Agora a sua é muito mais bonita. Nos fala dessa blusa. Essa aqui foi quando a Celeste Olímpica empatou no Grande Recife contra o Brasil em 2x2. O Brasil estava ganhando 2x0 e o Suárez empatou pelas eliminatórias da Copa 2018 na Arena Pernambuco. Belíssima, belíssima essa camisa. Você tem quantas camisas, hein? Umas duzentas. Ah, Deus. Você tem quantas? Sim. Da... Celeste Olímpica. Sim. Uruguai umas seis, eu acho. É? É. Da Itália você tem quantas? Da Itália umas vinte e cinco, mais ou menos. Gente. Eu tive que tirar... Você coleciona? Não, porque antigamente era difícil ter... E toda vez que meu pai viajava pra um lugar, trazia uma camisa da época, sempre um oficial da época, que custava só... Do local que ele ia? Do local, porque era sessenta e nove dólares. Até hoje, o preço unificado das camisas oficiais é sessenta e nove dólares. E a época o real era um... Um dólar era um real. Aí era fácil. Ah, verdade. Diferentemente de hoje em dia. Hoje em dia também tem essas chinesas, tailandesas, que são réplicas, a gente tem que aproveitar e pegar carona também, né? Verdade. Mas é belíssima, belíssima essa camisa. Uma hora, nove minutos. Também belo. Pelo menos a gente espera que seja, né, Stefano? É esse clássico, tradição de hoje. Aconteceu, como eu falei lá no início, na semana passada. Melhor pra o treze. Você acha que mesmo com o Botafogo ainda tentando se encaixar, como assim, dá pro Belo vencer o Galo lá em Campina? Eu acho que sim, Elisa. Até porque esse jogo, a gente tem que analisar por dois lados. Por um lado, os jogadores do Botafogo querendo provar à torcida que eles têm capacidade e que eles querem ficar vivos na competição da Copa do Nordeste. Por outro lado, é o treze que quer manter essa hegemonia contra o Botafogo neste ano, por exemplo. Porque o Botafogo, um jogo em João Pessoa, conseguiu vencer. Então, o treze não vai querer jogar em Campina e arriscar de perder. Então, acredito que é cinquenta por cento, cinquenta por cento, viu, Elisa? E ainda tem a questão de clássicos, né? O treze venceu o Souza, que a gente já pode dizer, é também um clássico ali, já se criou uma rivalidade também, né? Com a saída do outro esporte desse grupo, o Souza pode ser, dizer, né? Isso, e assim, já tem uma rivalidade também ali, né? Então, venceu o Souza lá, né? No Marizão. Exatamente. Venceu o Campinense no clássico dos Maiorais, venceu o Botafogo aqui em João Pessoa e aí pode fechar o ano se acontecer hoje de novo. E o Botafogo não ganhou do Souza, nem ganhou do treze, nem ganhou do Campinense. Verdade. São duas situações adversas. É. Mas, Elisa, eu que já acompanhei muitos jogos, quando eu vi o Botafogo, ah, perdeu, agora vai jogar em Campina e vou estar aqui pra saber, pra dizer e confirmar que muitas vezes o Botafogo surpreendeu. Por muitas vezes. Oi, Stefano, mas pra hoje, pra o Botafogo conseguir surpreender o treze, qual a principal mudança que você acredita que tem que acontecer na equipe que a gente não conseguiu ver nesses últimos jogos, né? Porque, realmente, o Botafogo desempenhou muito mal diante do próprio treze, diante do Souza, do Atlético. O que é que precisa mudar nesse time, Stefano? Jogar do jeito que jogaram contra o Fortaleza. Não tem segredo. Se o Botafogo entrar em campo pra jogar do jeito que jogou contra o Fortaleza, com aquela determinação do estilo que foi, de igual pra igual com o clube de Libertadores, com o clube de Série A, o Botafogo tem total condição. Agora, o treze tem a motivação, daqui a pouco o Franco Ferreira traz a nova contratação do treze, tem essa nova contratação que, realmente, deu uma animada na galera trezeana. Você tá falando do Anderson, desse novo, que hoje também já foi mais um, né? O mais um que o Franco daqui a pouco vai trazer. Exatamente. E só pra falar do outro que já foi anunciado, o Anderson, que pode jogar, inclusive, já tá regularizado, já tá à disposição, ele pode jogar. Ele deu muito trabalho ao Botafogo quando o Botafogo jogou contra o Pombal. E duas situações adversas, por quê? O Botafogo vive um clima de diferenças, vamos dizer assim, entre torcida e clube, e time de futebol. Já o treze está praticamente numa lua de mel. Com o seu torcedor. Exatamente. O clima é de lua de mel, realmente. Entendeu, Aline? E hoje é torcida única. Exatamente. Então, só vai ter torcedor treze anos. Não, e mesmo que fossem duas torcidas, o estádio Almeidão, o estádio Amigão, quase sempre foi campo neutro. Porque não tem pressão, a torcida, o máximo que ela cante, né, Ivo, de tal, não chega a pressão da arquibancada ao campo de jogo. Mas aí depende da quantidade. Por exemplo, o que tinha no clássico dos maiorais agora do treze, chegou? Não, mas ali porque é o seguinte, ali o treze ocupou toda a arquibancada sombra, que tem aquela parte da marquise, que tem o canto, isso aí a torcida do treze realmente faz isso. Mas no clássico ainda ficou longe de ser aquele clássico que encantava a gente, com vinte e cinco mil, trinta mil pessoas, vendo uma parte esquerda do treze, a parte direita do Campinense, tanto do sol quanto da sombra, ficou bonita porque ficou a sombra toda lotada. Mas você vê que o sol já ficou aquela, um grupinhos isolados por parte do Campinense Clube. Ainda não foi aquele clássico que a gente viu o amigão cheio ainda, né? Você acha que isso pode voltar a acontecer? Eu fiz, sabe por quê, Elisa? Porque muito jogo televisionado, tem gente mesmo que eu converso, vai pro jogo hoje, rapaz, vou ou não, vai passar na televisão. Então, teve uma época, Elisa, que o Brasileirão era proibido passar no domingo de tarde ao vivo. O que é que fazia? A Bandeirantes mostrava os VTs depois que acabavam os jogos. Aí mostrava compactos. Por exemplo, o Campeonato Carioca, sete horas da noite, né, Maurício? Aí vai ter o compacto de Flamengo e Vasco, logo em seguida tem Botafogo e Fluminense, depois tem São Paulo e Corinthians, tipo os jogos, eles pegavam editável e deixavam em quinze, vinte minutos os jogos. E quando não tinha internet, você assistia sem saber o resultado, entendeu? Entendi. Você acha que também essa é a questão da violência também, afasta? Você acha que não? Toda a vida teve, eu acho, sabe, Elisa? Toda a vida que eu conheci. Primeiro jogo que eu fui, treze Corinthians, gol de Casa Grande, Campina Grande, pelo Brasileirão, em oitenta e quatro. Você tinha quantos anos, Esté? Eu tinha cinco anos. Foi lá quando eu cheguei da França. Foi o primeiro jogo. Teve uma confusão lá grande. Gavião de Afiel, com a Guga do treze, na época era Guga. Galera unida. Desde que eu me entendo de gente. Na Europa tem confusão. Onde acabou a confusão foi na Inglaterra, porque acabou com os Hooligans. Ali acabou mesmo. E ali, quem fizer confusão, você leva uma camada de pau e é proibido de entrar no jogo. Ali, tá entendendo? Ali na Inglaterra... Tá faltando essa camada de pau. Pronto, na Inglaterra foi feito isso, né? Aí resolveu. É, mas na Itália teve esse problema. O jogo, por exemplo, entre Lázio e Roma, o clássico da capital, ainda por muito tempo ficou ainda de torcida única, entendeu, Elisa? Então acontece muito isso ainda. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar do clássico tradição. Deixa eu trazer os nossos ouvintes. Tem muita gente já participando, galera palpitando sobre esse jogo de logo mais à noite. Boa tarde, Elisa e Stefano. Hoje tem clássico tradição. Espero que o meu galo jogue bem e venha mantendo esse mesmo ritmo que vem mantendo nos últimos jogos. 2x0 pra U13 e vamos entrar no G4. Se Deus quiser, um abraço. Roberto Rocha, valeu. Nosso amigo lá em Fortaleza, Vladimir Filho, tá sempre na sintonia. Obrigado. Nunes Silva, lá de Natal. Valeu, gente. Obrigada demais pela audiência. Nosso amigo Fábio Rocha, boa tarde. Boa tarde, Elisa Marinho, a todos que estão no programa. Elisa Marinho, com os resultados de ontem, da rodada da Copa Nordeste, o Botafogo caiu pra sexto lugar no Grupo A e o 13 de Campina no Grupo B está em quinto. Com certeza, o 13 vai fazer de tudo pra ganhar o jogo do Botafogo, pra atingir a quarta colocação do lugar do Náutico de Recife. Então, esse time do Botafogo tem que ganhar de todo jeito. Só existe um resultado, a vitória. E se não ganhar, for incompetente, se não ganhar, não é possível que a diretoria do Botafogo vá manter esse técnico e vá manter esse plantel fraquíssimo que o Botafogo formou. Pegando isso que o Fábio falou, né? A gente comentou o porquê dessa briga das duas equipes, assim, valer muito esse jogo. A gente tem isso, essa questão, a intenção, né? Isso pesa muito. A questão da tabela, da pontuação depois dos resultados de ontem, né, Stefano? O 13 é até mais perto do G4 do que o Botafogo, mas o Botafogo também com chance, porque tá todo mundo muito parecido ali na pontuação. Agora, cobrar também vitória de qualquer jeito num clássico desse fora de casa também, acho que um empate pra quem joga classe fora de casa é, eu acho também. Eu acho que é o que vai rolar. Até o jogo aqui, 13, que o 13 ganhou contra o Botafogo, se fosse empate para o 13, estaria de bom tamanho também. Eu acredito sim. Beto, tá participando aqui com a gente? Boa tarde. Boa tarde, Elinda, boa tarde. Quebra de Santa Rita, vou ganhar 1 a 0 pro Guelho. Eu não confio muito, não, mas eu vou arriscar de confio. Eu tô assistindo você pelo YouTube, com todo respeito. Isso é bonito. A primeira vez que eu tô vendo aqui pelo YouTube, isso é bonito, com todo respeito, com falta de respeito. Um abraço pro meu amigo Melão. Tá aí, meu amigo Melão, tá uma rindozinha aqui, perto do pavilhão do Chá, aqui, e manda uma aqui. Assim, eu vou apelar pra você virar de uma delas. Mas eu não vou mentir, não confio muito, não. Se eu botar, vou tá uma vergonha. Obrigada, Beto. E ele chancelou que muita gente comenta realmente, né, Elinda? Ele falou, não, o bom é que ficou parecendo que ele achava que eu era feio. Aí ele disse assim, é a primeira vez que eu tô vendo você, é até bonita. Tipo assim, ó, eu achava que não. Ó, Gabriel Soares, disse Elisa e Estevano, os reforços já podem jogar hoje. Eu sei que do Botafogo, o Anderson sim, e do, do, aliás, do 13, o Anderson sim, do Botafogo, o zagueiro, né? O Renê já regularizado também. Dejaí, lá do Valentina, tá aqui com a gente. Matheus Crispim de Patos. Um a zero pro 13. Obrigada, Matheus, pela tua opinião, palpitando aqui dentro do nosso Tabajara Esportes. O Edinaldo lá de Tibiri. Boa tarde aí pra todos da Rádio Tabajara. Tá falando que é Edinaldo, direto do trabalho. É, o Botafogo tinha ido no Rio de Janeiro, rapaz, fazer uma peneira, aquele time do Nova Iguaçu, a maioria do jogador ganha dois mil reais. Só uma peneira, pega uns quatro jogadores daquele de meio de campo, um atacante, comendo a bola lá, um atacante daquele de estrutura. Com o Botafogo, os caras ganham quatro mil, três mil, dois mil, ganham do Vasco e tudo. E paga uma estadia pros caras aqui, paga um salário de seis mil ou três mil pro time aí, rapaz. O Botafogo ia pra frente. Tem que ir pra outros estados, os caras ganham nada nos outros estados aí, ganhando aí. Falando com o time grande aí, o Botafogo fica trazendo esses caras aí pra tá rebolando aqui e não ganhar o campeonato. Uma hora e dezenove minutos. Obrigada, meu amigo, pela participação. Vamos dar um pulinho lá em Campina Grande. Franco Ferreira tá chegando com as notícias do treze, pra falar como é que tá a preparação do galo pra esse clássico tradição. Treze! Boa tarde, minha gente do esporte. É o torcedor que se liga aqui na Tabajara. Chegando com o noticiário do treze, o galo da Borborema, que já está prontíssimo para o jogo desta noite. Sete horas contra o Botafogo, pelo Campeonato do Nordeste. Esta será a sexta partida do Alvinegro do bairro de São José, que nos cinco jogos realizados, venceu o River por um a zero. No Amigão, o gol foi de Edmundo. Perdeu para o esporte três a um em Recife. Xande fez o gol do treze. O galo empatou com o CRB, com o gol de Riquelme. E na última partida, empatou com o América de Natal, dois a dois, lá em Natal. Os gols do Alvinegro, anotados por Guilherme Lucena e Pedrão. Aliás, o Guilherme Lucena se machucou nesta partida e não saiu mais do departamento médico. Para a partida desta noite, o treze, tem como novidade o meu campista Vanderson contratado no início da semana junto ao Pombal. Ele disputou o Campeonato da Paraíba. Agora vai atuar com a camisa alvinegra pelo Campeonato do Nordeste. Já está regularizado e à disposição do treinador, o Ilha de Matia. Por falar em contratações, o treze anunciou na manhã desta quinta-feira mais um reforço. Trata-se do atacante Luiz Carlos Pilar. Ele vem do futebol paulista, estava no quinze de novembro e agora chega para vestir a camisa alvinegra. A expectativa, portanto, para novas contratações. A diretoria ainda espera gente para a zaga e também para o setor de lateral esquerda. Essa é a grande expectativa. Para o jogo de hoje, treze deve contar com a mesma base partida que será acompanhada pela Tabajara. Com informações do treze, repórter Franco Ferreira aqui na Tabajara. Obrigada, Franco. Stefano, você falou que a torcida do treze ficou animada com essa contratação. Tem motivo? Tem, porque o jogador, ele foi quem fez o gol, que deu a vitória ferroviária em Araraquara no jogo de ida contra o Souza, na fase que eliminou o Souza. Então, nada mais do que animador para vir um centroavante nato, artilheiro, que já subiu a equipe, entendeu? E o quinze de Piracicaba, que ele veio, apesar de não ser uma equipe de ponta do futebol paulista, mas o futebol de São Paulo, série A2, série A3, os times são muito fortes ainda. Verdade. E um menino jovem, assim, um menino não, mas assim, vinte e seis anos, ainda está numa idade boa, né, Stefano? Exatamente. Para atacante, enfim. E tem uma história recente de sucesso, que foi a subida da ferroviária, né? Exato. Ano passado, como você falou, em cima do Souza, que vai ser o adversário do treze na semifinal, né? E que esse confronto de Sousa e treze se apimentou nos últimos anos, né? Elisa, manda um abraço para o Márcio e o Rian, Márcio Bandeira e o Rian, que estão em Termares, ouvindo, e mandando para você pedir para mandar um abraço para a torcida Galo Doido, JP. Um abraço para a torcida, JP é Galo Doido, daqui de uma pessoa, né? Ele está dizendo que vai ser dois a zero, o Márcio e o Rian. Olha aí, será que o placar do primeiro clássico tradição do ano vai se repetir lá em Campina Grande? A gente vai saber mais tarde. Toninho Carlos, lá de Bahia, disse hoje, infelizmente, o Belo perde de novo. Lúcio Castanha colocou boa tarde a todos, quero saber o que Moacir vê em Dudu e não coloca Kiko. Com Dudu é menos um em campo. Raoni Dantas, lá da Califórnia. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, Stefano. Hoje mais um clássico, tradição, e esse clássico promete novamente. Espero que de matinho não invente na escalação, não queira poupar 100% o elenco, porque a fase semifinal do Paraibano ainda tem mais uma semana aí para frente. Antes disso ainda tem o Ceará e o Vitória, que é da Copa do Nordeste. Então eu espero que ele entre hoje com força total, não invente de poupar ninguém. O meu placar hoje é o mesmo da quarta-feira passada, 2 a 0. É igual a Dominó, Elisa. É lá e louro. 2 a 0 em uma pessoa, 2 a 0 em Campina. E vai ter gol de estreante. O Anderson vai fazer 1 e o Tiaguinho vai fazer outro, 2 a 0. Um abraço a todos. Abraço, Raoni. Uma outra coisa importante que os nossos ouvintes estão trazendo, Stefano, é a sequência das duas equipes, né? Eu considero assim, são uma sequência difíceis desse resto de primeira fase. O Itabaiana é até mais acessível, só que é lá, é em Sergipe. Lá não, né? Porque não vai ser na Bahia, vai ser em Sergipe. Mas é uma baita viagem. Mas não vai ser em Itabaiana, vai ser na capital, né? Em Aracaju, né? Não, acho que vai ser em Lagarto, não? Em Lagarto, perdão. Isso, vai ser em Lagarto. Não, mas não vai ser propriamente na... Não, na cidade. Mas assim, eu penso mais na viagem, na logística que o Botafogo vai ter que fazer, indo pra lá. Agora indo pra Campina, Campina, é perto e tal, mas vai ter que... Mas no ônibus de luxo ali e tal, ar-condicionado friozinho, é tranquilo demais. Não é que não tem aquele tempo de treinar, de se recuperar, porque praticamente deve viajar amanhã, já estar lá no sábado e jogar no domingo. Então fica aquela coisa meio corrida. Aí depois pega o Bahia. Mesmo aqui, mas assim, é o Bahia, né? E aí, que ontem inclusive venceu o Vitória, né? De virada, 2x1 e tal. E o 13 vai pegar o Ceará e depois o Vitória lá no Barradão. Exatamente. São duas equipes de expressão grande que o 13 vai pegar, sendo que a última... E qual a vantagem do Botafogo? Que joga a última em casa. É. Não deixa... Ah, mas o Botafogo em casa perdeu pro 13. Não adianta. Queiro ou não é uma vantagem. Você decidir em casa. Vai que precisa decidir a vaga em casa. É muito mais confortável, né? É. Verdade. Deixa eu só trazer aqui mais participações. O Alex Marinhos. Boa tarde, Elisa. E pra Stefano também. Sabemos que o Botafogo não tá nada bem. Mas nós, como torcedores, temos que acreditar. Disse aí o Alex. Valmir Batista. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a toda da bancada da Tamajara. Elisa, coloca eles dois a um pro Botafogo em cima do galo. Eu quero dois a um. Tem gente que quer mais. Vamos surpreender nesta noite. Tá anotado, Valmir. Obrigada pela participação. Val do lado de São Paulo. Boa tarde, galera. O Botafogo hoje vence pelo placar de dois a um. Flávio Meira lá de Campina. Boa tarde, minha querida Elisa. Evo, Stefano. É, apesar de ser torcida única, né? O Treze tá aí, Lua de Mel. Com sua torcida, com bons resultados. Mas vai ser um jogo bastante difícil. Não sei lutar, não. É um clássico, né? Talvez seja um avan pra mim aí da decisão do estadual. Mas, é... Eu acho que ainda dá 4 a 0 galo. Abraço. Você acha que vai ser difícil assim? E diz que dá 4 a 0. Obrigada, viu, Flávio, pela tua participação. Stefano, existe uma grande possibilidade de que hoje o Moacir volte a fazer algumas coisas que o Christian fazia. Por exemplo, o Tibiri na zaga. O Douglas se machucou, né? Então, o Tibiri volta ali pra zaga. Era uma zaga que tava dando certo com o Wendel. O Bruno Cardoso, ali na lateral esquerda. Você acha que um dos caminhos pra o Botafogo voltar a entrar nos trilhos é, principalmente, ajustar essa defesa e, quem sabe, usar a que o Christian usava? É. Eu concordo com isso porque, se em dois jogos, Elisa, o time levou 5 gols, juntando o jogo de João Pessoa, semana passada com o de Cajazeiras, foram um quantitativo de 5 gols. Então, ele tem que preservar algum setor de mudar pra poder o quê? Diminuir esse quantitativo de gols. Ou não levar mais. Então, realmente, tá escrito que um setor que precisa resolver é essa questão aí da zaga. E que tava funcionando na época do Christian. Que você até falou, em dois jogos tomou esses 5 gols e tinha tomado 4 na competição inteira. Pois é, exatamente. E, assim, desses 4, Stefano, um foi aquela falha de Dalton, então não dá pra dizer assim, ah, foi que a equipe adversária criou, construiu e atacou o Botafogo. Foi uma falha do goleiro, que não conseguiu ficar com a bola. Aí teve o gol contra o CSP. Então, em geral, foram só dois gols. Você diria assim, que a equipe adversária criou, atacou e conseguiu fazer o gol ali no Botafogo. Exato. No Paraibano. Então, algo a se pensar, justamente, desse setor da defesa, né? Exatamente. André Silva lá de Camaratuba. Boa tarde, amigo Zatabajara. Eu gostaria de saber de vocês aí, se vocês têm alguma novidade sobre o Botafogo. Porque eu ouvi hoje em outra emissora aí de João Pessoa que o pagamento do Botafogo tá em atrasa. É verdade isso? Stefano, gostei da camada de pau, da maneira que você falou. Eu confesso, André Silva, sobre essa questão de pagamento lá de funcionários do Botafogo. Eu ouvi isso em outras emissoras e tal, mas a gente não tem essa informação precisa. Eu não consegui confirmar. É. Falou-se, especulou-se. Mas a informação precisa, não temos sobre isso. Eu ouvi, de fato, outros colegas falando em outras emissoras, mas a gente não tem. Mas a gente vai continuar procurando saber pra trazer isso pra vocês, tá? O Roberto Rocha, eu vou jogar até essa pergunta pra você, Stefano. Eu sei, mas eu queria que você comentasse. Ele tá perguntando por que que vai ser torcida única lá em Campina. Porque aconteceu um episódio aqui na arquibancada geral, arquibancada só do estádio Almeidão, no jogo Botafogo e 13, onde teve uma confusão envolvendo polícia, teve spray de pimenta, tinha criança e o clima ficou meio que tenso. Aí o Ministério Público, através da comissão, que tem polícia, bombeiro, decidiu ser torcida única para prevenir qualquer tipo de problema. É só uma questão de prevenção. Tá certo, então. Uma hora e trinta minutos, antes do nosso intervalo, queria trazer o nosso amigo Vieira Neto, porque nesse próximo domingo vai acontecer o Circuito das Águas da Cajepa, edição 2024. E aí Vieira traz detalhes desse evento pra gente. Oi, Elisa, oi, Stefano, tudo bom? Olha só, no próximo domingo acontecerá a primeira das três provas do Circuito das Águas Cajepa 2024. A etapa de João Pessoa tem largada prevista às seis da manhã no Parque da Lagoa e conta com provas de cinco e dez quilômetros. Falamos com Marcos Vinícius Neves, diretor-presidente da Cajepa, sobre essa etapa. Na realidade, é um evento extremamente importante pra nós. Fizemos o ano passado a corrida das águas e devido ao sucesso, tendo em vista a extensão que a Cajepa tem em todo o estado da Paraíba, nós estabelecemos agora o Circuito das Águas, onde nós teremos essa corrida. Muito representativa pela data, a Cajepa tá diretamente ligada a esse bem natural tão importante que é a água, que faz com que a gente consiga fazer o tratamento dela e disponibilizar a população de forma adequada nas suas torneiras, levando qualidade de vida, saúde pública, contribuindo pro desenvolvimento do estado. E mais uma vez, aqui na cidade de João Pessoa, especialmente, a gente traz a corrida para o centro da cidade. Faço um chamado a todos pra estarmos juntos no próximo domingo, lá, agora, Circuito das Águas, né, na corrida da cidade de João Pessoa. Então, um abraço a todos e esperamos tudo lá no domingo pela manhã. Além da etapa de João Pessoa, também ocorrerão etapas em Campina Grande e Patos. Bom lembrar que a entrega dos kits acontece na loja Mega Shoes, localizada na estrada de Cabedelo, a partir de sexta, das nove às dezoito horas, e no sábado, das nove da manhã até cinco da tarde. Por enquanto é isso, Elisa, e daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Obrigada, Vieira. Uma hora e trinta e dois minutos aqui no nosso Tabajar Esportes. Mandar um abraço pro Jailson, lá de Natal. Diz que o placar pra hoje é um a zero para o Botafogo. Chico Dantas. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, Chico. Eu acho interessante esses torcedores que se dizem ser botafoguenses, sabe? É, querer cobrar do treinador alguma coisa. Como se fosse o treinador que entrasse em campo, que contratasse jogador. É responsabilidade, gente, da diretoria, que contratou esses jogadores. E você não ganha campeonato com jogadores de nível baixo, não. Sabe? Quem menos tem culpa é Moacir. Moacir é um vitorioso. Onde ele passou, ele foi vitorioso. Agora, o elenco do Botafogo é que não presta. Essa é a realidade. O Botafogo só tem três jogadores. Dauto, Pipico e o zagueiro, a Leomar. Só tem esses três jogadores e o resto não diz pra que serve, não. Até o pessoal da base que vinha entrando com vontade, hoje entra em campo, parece que não querem nada com futebol. Obrigada, Chico, pela participação. Você concorda com ele? Quem menos tem culpa é o Moacir? É porque é o seguinte, eu sou suspeito pra falar os comentários de Chico, porque eu conheço Chico há muito tempo e é realmente um grande entendedor do futebol. Sabe, Alisa? Chico já fez parte da diretoria do Botafogo. É uma pessoa que vai além da paixão. Ele entende realmente essa parte técnica, tática da equipe. Então, Chico é um grande entendedor. Então, quem sou eu pra discordar de Chico? Porque é uma pessoa realmente que entende de futebol, viu? É da bola, realmente. Você acha que é nessa linha que toda culpa não deve cair no colo do treinador? É, porque se é um time, um time significa o quê? Um esporte coletivo. Que não é destinado a uma só pessoa. Quando ganha, não é só pra um. E quando perde, também não vai ser só pra um, né? Mas, infelizmente, no Brasil acaba que a corda sempre arrebenta pro lado do treinador, né? É verdade. Uma hora, trinta e quatro minutos, hora de um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, de volta. Futebol ao vivo, com o melhor time do rádio, Tabajara FM. Você está ouvindo Tabajara e Forte, na emissora oficial do Futebol Paraibano. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Tu é nordestino daqueles que arrocham o nó nas apostas esportivas? Ah, pois toma aí a melhor bete do Nordeste. É a tvbeto.com, mas que é mesmo que uma carninha de solto com queijo. Pai, papai! Na tvbeto.com tem futebol, basquete, bolo e tênis. Não é fraca não, vice? E ainda tem cotações arretadas, saques via pix, jogos ao vivo, suporte 24 horas. E acesse tvbeto.com e bote pra lascar. Ah, tvbeto.com, a melhor bete do Nordeste. Vamos! Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão. Eu sou Chico Limeira. Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara. Tabajara FM, 105,5. Você está ouvindo Tabajara e Forte, na emissora oficial do Futebol Paraibano. Tabajara, potência, som e equipe. Tabajara, ganhando todas. Um hora e trinta e cinco minutos de volta com o nosso Tabajara Esportes. Aproveitar registrar, ontem faleceu o Vicente Lemos, ele que atuou como narrador esportivo aqui da Rádio Tabajara no período de 53 a 58. Era conhecido como Berg, infelizmente nos deixou. Registramos aqui a nossa homenagem, claro, os sentimentos para toda a família. E aproveitar e falar também que amanhã às 5 horas da tarde, lá na Igreja Santa Júlia, na Torre, vai acontecer a missa de sétimo dia de Marcos Aurélio, que nos deixou semana passada, né, Stefano? Verdade. O narrador da torcida paraibana, o homem do arquivo de recordação e que criou o Botalto, o slogan Botalto. Infelizmente, amanhã será a missa do seu sétimo dia de encontro com o pai. Uma hora e trinta e seis minutos. Deixa eu trazer mais participações, porque tem muita gente interagindo. Eu quero ficar devendo a galera hoje, não. Antônio Araújo, lá do Miramar. Elisa e os demais de Tabajara Esportes. Antônio Araújo, de Miramar. Eu acho que a solução com o Botafogo é Itamachula. Itamachula fez um trabalho brilhante, lá no Santa Cruz, lá no Recife. Com alguns jogadores super desconhecidos, que ninguém nunca tem ouvido falar. E o cara consegue fazer o que ele fez lá. Então, eu acho que Itamachula seria a opção ideal. Não o Moacir Júnior. Tem mesmo que Itamata livre do mercado. E lá do Santa Cruz, tem um monte de jogadores que atuaram pelo Santa Cruz, que, com certeza, viriam a calhar no time do Botafogo. Bons jogadores, se não, mas isso aí vai depender, realmente, se o Itamachula vier, se o instituir, o Moacir. Porque eu acho que o Moacir cai. O Moacir não come o peixe da Semana Santa. Só a título de informação, Schuller não está disponível no mercado, porque ele foi emprestado ao Retro, Itamachula estará comandando o Retro na Série D. Ele e o gerente de futebol, Francisco Salles. E retornam ao Santa Cruz na temporada de 2025. Então, eu acho que o Itamachula não está disponível. No mercado. Oi, Stefan, é difícil a gente saber o que passa, assim, na cabeça das outras pessoas, em especial, ali da diretoria do Botafogo, né? Porque o Christian, por exemplo, que estava conseguindo resultados, que a gente sempre fala, né? Futebol é resultado e tal. E aí ele estava conseguindo os resultados, mas a diretoria optou pela não continuidade do trabalho dele e trouxe aí o técnico Moacir. Mas sobre o que o nosso ouvinte falou, você acha que a situação do Moacir pode ficar complicada caso ele venha a perder novamente hoje à noite? É uma coisa natural. A questão de técnico, sobretudo aqui no Brasil, quando acumula resultados negativos, de ficar bambaleando no cargo. Então, seria natural a situação dele ficar ruim se viesse mais um resultado negativo. O empate, eu acho que não. O empate, eu acho que é normal num clássico, fora de casa. Mas uma nova derrota, que também não deixa de ser normal, num clássico, fora de casa, mas por conta dos dois últimos resultados, né? Porque o Atlético, a gente também sabe que é difícil em Cajazeiras. Mas a maneira que foi, né? Entendeu, Elisa? Entendi. Foi elástico o placar, né? Sim, e assim, quase ninguém esperava aquilo, né, Estefano? Acho que pouco, nem os torcedores... Nem o mais cético torcedor esperava aquilo, né? Raimundo. Boa tarde, Elisa. Elisa, é o seguinte. Se o 13 relaxar, é 2x0 para o Botafogo. Se não relaxar, vai ser só 1x0, viu? Me avisa aí, se já está vendendo ingresso para o jogo Botafogo e Serra Branca, estou com 30 reais aqui no bolso, doidinho para gastar, viu? Tchau. Não, assim, eu vou dizer até sem olhar, mas não está vendendo não. A semifinal é só no outro fim de semana, né? O Botafogo tem três jogos pela Copa do Nordeste. Hoje à noite, depois domingo, depois na quarta-feira da semana que vem. Então, esses ingressos para a semi do Paraibana ainda não começaram, tá bom? Bira Gomes, lá do Cristo. Desboa tarde, Elisa, Estefano. Hoje é dia de reabilitação do Belo. Vou apostar em 2x1. Bira Gomes está lá no Cristo, ouvindo a gente. Danilo Roberto, lá do Tibiri 2. Boa tarde, Elisa, tudo bem? Elisa, passando hoje, não para falar do jogo hoje, 13 é Botafogo, mas, porém, da montagem do elenco para a Série C. Então, uma grande preocupação minha é do time não descer para a D. Mas, assim, esse ano vai ser mais difícil do que os outros todos. O sofrimento vai ser maior. Porque, assim, eu vejo o Botafogo em suas contratações ainda continuando os mesmos vícios, fazendo aposto. Enquanto os adversários, fazendo contratações pontuais em seus elencos. Obrigada, meu amigo Danilo Roberto, pela participação aqui, viu? Agora, já aconteceu, inclusive, há pouco tempo, digamos assim, 11 anos, que o Botafogo perdeu para o 13, 1x0. E, quando precisou ganhar de um placar elástico, foi campeão devolvendo a derrota em Campina Grande por 3x0. Aconteceu já isso. Se bem que agora são competições distintas, né? Um foi pelo Paraibano, agora a Copa do Nordeste. Isso. Bora falar de Serra Branca? Serra Branca! O Botafogo está preocupado com a Copa do Nordeste, o 13 também. O Serra Branca está preocupado com o que, Stefano? Pois é, Elisa, já que já está nas semifinais, já está aguardando o Botafogo para disputar uma partida que só acontece desse final de semana a oito dias. E a questão da programação de treinos deu espaço para justamente celebrar o Dia Mundial da Síndrome de Idal e o Serra Branca, promovendo uma ação lá no seu centro de treinamento, recebendo 25 adolescentes e também adultos que fazem parte da APAI de Campina Grande e do projeto Supera T21 Futsal para um passeio nas dependências do clube. Então, como é o dia de celebrar o Dia Mundial do Síndrome de Idal, Serra Branca levando as pessoas que fazem parte das associações ligadas à Síndrome de Idal, pessoa com deficiência, para dar um tour dentro do próprio CT do Serra Branca. Isso é interessante até, né? Para o menino. Um contato direto. Você sabe por que hoje é o Dia Mundial da pessoa com Síndrome de Idal? Não. A pessoa... Nós temos 46 cromossomos, né? Dividido em 23 pares. Ou seja, dois ali em cada casinha que a gente chama. E as pessoas com Síndrome de Idal, no cromossomo 21, ao invés delas terem dois, elas têm três. Por isso, no dia 21 do 3 é comemorado o Dia Mundial da Pessoa com Síndrome de Idal. Tivemos o nosso querido Artuzinho, que era filho do Ronaldo Belarmino, que foi comentarista aqui, o Ronaldo Ross. Seu filho tinha Síndrome de Idal, faleceu no ano 2014. Um grande torcedor do Belo, né? Era torcedor do Botafogo, Artuzinho. E eu... Uma vez eu cheguei, dei um boné para ele da Itália, ele usava demais. Faz muita falta o nosso querido Artuzinho, que tinha Síndrome de Idal, né? O Antônio Belarmino. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, Steph. E a todos os ouvintes. Esses torcedores do 13 deveriam jogar na Mega Sena. Eles já sabem, até o placar do jogo de hoje. Menino, respeite o Belo. Vocês ganharam uma, mas não ganharam duas em seguida, não. É o Belo, sempre foi Belo e é o maior da Paraíba. Monígues, boa tarde. Elisa, as categorias de base do Botafogo acabaram no Sub-15 e não estão participando. E os outros? No Sub-17 também não. Também não, é. Deve participar do Sub-19, que o campeão vai para a Copa São Paulo. Agora, no ano passado, não participou, não. Participou, não, né? É verdade. No ano passado, não participou. Vamos ver se esse ano participa. José Humberto. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, Steph. O Anderley. Esse é o Humberto aqui, já de veneno, torcedor do Botafogo. Elisa, meu para cá, só quero um a zero mesmo. O que vale é os três pontos, viu? O Humberto Filipe está lá em Natal, viu? Está muito feliz com a vitória do América dele ontem pela Copa do Nordeste. Ele está na escuta, minha amiga. Obrigada. Falando, o José Humberto falou do Humberto Filipe, ele mandou aqui mensagem, viu? Mandou um áudio. Eu vou dizer aí para o Stephos e o Anderley, que esse Chico aí, ele só sabe que a bola é redonda. Porque os últimos trabalhos de Morassi não recomendaram a contratação dele. Então, ele não acompanha futebol. Porque Morassi foi mal em todos os últimos clubes que ele trabalhou. Então, esse cara aí não entende nada de futebol, viu? Só sabe que a bola é redonda. Porque ele vem correndo no campo. Alberto Filipe vai tirar o Natal, Rio Grande do Norte. Tenha calma, Alberto. Mas eu que conheço há muito tempo, eu dizer que Chico Dantas não entende futebol, aí eu estaria sendo leviando. Porque o que ele sabe, sabe. Isso aí eu não vou discutir, não, né? Josué, ao lado do Cristo. Boa tarde, Elisa. Estefano, hoje o Botafogo vai perder, viu? Só decadência. Diz que o Botafogo vai perder aí do 13. Uma hora, 45 minutos. A gente falou do Serra Branca, que não está... Está, no momento, aproveitando, né? Esse período, se preparando também para o primeiro jogo da SEMI contra o Botafogo pelo Paraibano. Outro que também está nesse ritmo de preparação é o Souza. Por isso, nosso amigo Fabiano chega com as notícias do Dino. Abraços aos colegas de bancada e aos amigos ouvintes do Tabajar Esportes. Antes de iniciar a disputa nas semifinais do Campeonato Paraibano, o Souza tem um problemão para resolver. É que quatro de seus jogadores titulares estão machucados e passaram a ser dúvidas para o primeiro confronto contra o 13, agendado para o próximo dia 31, no estádio O Marizão. O goleiro Bruno Fuso, com lesão muscular na coxa esquerda. Os laterais, Iranilson e Leozinho, além do zagueiro Adriano Seixas, ambos entregues ao departamento médico, seguem no processo de recuperação e são dúvidas para o confronto. O caso mais complicado é o do goleiro Bruno Fuso. Esse, sim, tem a possibilidade de ficar fora do primeiro jogo. E quem deve ficar com a titularidade é o jovem goleiro de 22 anos, Gabriel Souza. Ele que já atuou nas últimas três partidas do Campeonato Paraibano contra Botafogo, São Paulo, Cristal e Pombal. Em meio à pausa no sertão estadual, o dinossauro quer aproveitar este intervalo para recuperar a condição física dos atletas e optou pela não realização de amistosos. Ontem, o clube confirmou a saída de Alain Kalberg. O meio de 25 anos completou a sua segunda passagem pelo clube depois de ter disputado cinco partidas nesta temporada. Em 2022, ele já havia disputado duas partidas defendendo as cores ao viver. Hoje à tarde, Paulo Chardongue dará sequência à preparação com mais uma atividade física visando a retomada na disputa do sertame estadual. Com informações do Souza Esporte Clube, repórter Fabiano Souza para o Tabajar Esportes, do Escrete, campeão do rádio. Uma hora e quarenta e sete minutos. Obrigada, Fabiano. E se de um lado, eu lembro que o técnico de Serra Branca, o Ranieri, ele falou assim, ah, é uma pena, né, todo esse tempo para acontecer aí a semifinal. Aí falou-se até que talvez eles façam amistosos. Para o Souza foi uma ótima, porque talvez dê tempo de recuperar uma galera aí, né? Pode ser até uma intertemporada isso aí. É, verdade. É tempo de uma intertemporada. É porque são duas semanas completas, né? Exatamente. Que eles vão ter aí. E aí para o Souza acabou calhando para tentar recuperar esses jogadores. E jogadores importantes como o goleiro, né? O Bruno Fuso, que é uma das principais peças aí. Da equipe do Dino. Nosso amigo Tiago Figueiredo também está lá nos Estados Unidos ouvindo a gente. Boa tarde. Boa tarde, Elisa. Meu amigo Stefano. Aqui é Tiago Figueiredo, de Folling, no Alabama. Eu acho que o jogo de hoje, eu vou escorar um pouquinho do Stefano, que falou, ah, um empate seria bom. Diante da tua situação, que o Botafogo se encontra, um empate é horrível. Eu acho que esse grupo tem a obrigação, sim, de ir em Campina Grande hoje, buscar o resultado, buscar a vitória. E eu fico com o pé atrás, porque eu não sei qual é o Botafogo que vai entrar em campo hoje. Se é o Botafogo com vontade de ganhar, ou se é o Botafogo dos últimos dois jogos, né? Com jogadores desinteressados e demonstrando o total desinteresse nas partidas. Então, acho que hoje é um divisor de águas para o Botafogo. Ele tem que vencer, sim. Obrigada, Tiago, pela tua participação. Mas eu não quis dizer que o empate, em termos de classificação, seria bom ou seria ruim. Eu quis dizer que empatar fora de casa, num clássico, seria normal. Eu quis dizer isso. Tiago Figueiredo, Elisa. Ele que era da Força Independente, Anjinhos do Belo, juntamente com o Tiago Loureiro, no ano de 2002. Anjinhos? Anjinhos do Belo era a grande torcida do Botafogo. Não tem mais as Anjinhos? Eu achei engraçado o nome, Anjinhos. Era Anjinhos do Belo, era tradicionalíssima a torcida que o Botafogo tinha, um das organizadas. Por que Anjinhos? Anjinhos do Belo, não, não. Aí, era uma grande torcida. É engraçado. E depois eles foram... Parece uma ironia quando você chamou alguém, Anjinhos. Eles foram para a Fogo Mania e depois, em seguida, juntamente com o Cleber, eles fundaram a Império. Então, o Tiago Figueiredo era um grande militante do Botafogo em termos de torcida organizada. Muito bem. Era ele, o presidente e o Tiago Loureiro, o vice. Dijon, boa tarde. Como é que esse salário vai estar atrasado desse time do Botafogo? Se ganharam dinheiro da pré-Copa do Nordeste e o patrocínio da Prefeitura aí, de um milhão, foi antecipado de 300 mil e ficou umas parcelinhas. Dá para atrasar com esse dinheiro ou o Breno botou no bolso? A gente vai procurar saber sobre essa questão do dinheiro, tá bom? Marcílio disse, boa tarde, Elisa, Stéfano. Hoje entraremos no G4 com uma bela vitória em cima do 13, disse aí o Marcílio. Quem está participando também é o Ricardo Oliveira. A de Elisa, Marinho, todos que fazem o programa esportivo, Raio de Itabajara. Estou aqui na escuta do programa, certo? E quero dizer que o Esporte Clube de Patriciano, se Deus quiser, vai muito forte para disputar essa segunda divisão, certo? E quero dizer aqui que o interior vai ser campeão para a Ibanda de novo, mais uma vez. Quero dizer que quem manda no futebol da Paraíba é o interior. Belo não vai ganhar nada não esse ano, vai dar o interior de novo. Um abraço aí para você e todo esse culto do programa. O Esporte de Patos bateu na trave no ano passado, na segunda ona, né? Mas pela bandeira e a representatividade que o Esporte tem, o Esporte nunca era para ter saído da primeira divisão. O Esporte de Patos. Sim, sim. Infelizmente acabou saindo o Nassa também. E não voltando. É, e não voltando. O Nassa também acabou não fazendo uma campanha boa esse ano. Mas enfim, a gente espera que o futebol de Patos, no geral, volte. Uma cidade extremamente importante para o sertão, para a Paraíba. O Nacional teve o artilheiro do campeonato e o Esporte teve esse mesmo artilheiro na segunda divisão, que foi o Anderson Bicudo, o Anderson Árabe, que jogou na Arábia Saudita. Foi o artilheiro da primeira divisão pelo Nacional de Patos. E depois na segunda. Na segunda divisão pelo Esporte de Patos. Só trocaram. Ó, uma hora e cinquenta e um minutos, o Vieira Neto está chegando agora para falar sobre o circuito mundial de vôlei de praia que está acontecendo em Recife. Se a gente fala de vôlei de praia, é claro que tem paraibano nessas competições. Então ele chega com essa e também com outras notícias. Oi, Elisa. Estou aqui de novo agora para falar sobre o universo da praia. Pois começou hoje cedo na Praia de Pina, lá em Recife, a segunda etapa do circuito mundial de vôlei de praia. E tem notícia boa para nós paraibanos. O Challenge de Recife começou com vitória da dupla Andressa Itainara, a paraibana Andressa, que está na disputa do torneio classificatório. E logo mais, às três e quarenta da tarde, a dupla volta para as areias para enfrentar agora a dupla cubana, Navas e Gonzales. E quem vencer irá participar a partir de amanhã, sexta-feira, da fase de grupos do torneio. E quem já está garantido na fase de grupos, isso pelo lado masculino, são os paraibanos Jorge e André. No caso aí o paraibano é o Jorge. E a dupla 100% paraibana, Vitor e Renato. Ambas estreiam na sexta. E ainda falando sobre praia, mas aí em outros esportes e agora em terras paraibanas, A partir de amanhã, começará a Copa Interclubes de Beat Tênis, que será disputada exclusivamente entre clubes e arenas da modalidade. Nas categorias A, B, C e D, trinta mais e sub-18 em dupla com quarenta e cinco mais. Sendo que todas as categorias devem ser compostas por uma dupla masculina, uma feminina e uma mista. E cada atleta poderá ser inscrito apenas em uma categoria. Então é isso Elisa, um abraço e volto contigo. Uma hora e cinquenta e três minutos. Valeu Vieira. Amanhã a gente volta com mais notícias. Severino Joaquim. Boa tarde Elisa, boa tarde Estefan. Aqui é Severino Souza, Rio de Janeiro. A respeito do jogo Botafogo 13, com certeza vai ser 2x0 Botafogo hoje, tá? Muito obrigado. Boa tarde aos paraibanos, boa tarde a todos os conterrâneos. Abraço meu amigo. O Júnior também está aqui com a gente. Valeu pela audiência. É Luiz Carlos, lá do Padre Zé. Boa tarde menina Elisa, aí bancada, minha filha. Vamos torcer para o nosso belo devolver para o 13 hoje, né? Aqueles dois aderros. Se der um a zero já devolveu, né? O importante é vencer. Não interessa o tamanho do resultado. E no final das contas, se der de um a zero, tá bom demais. Boa tarde minha filha. Para você e toda a equipe, Deus te abençoe, minha linda. Menina Sorriso, a segunda menina Sorriso da Tabajara. Obrigada, Luiz Carlos. E quem é a primeira? Eu também fiquei nessa dúvida. Mas é porque eu achei engraçado que ele disse assim, o 13 fez dois a zero aqui. Ele disse, se o Botafogo fizer um a zero, já tá devolvido lá. Deixa esse outro um pra lá. Elias Feliciana. Boa tarde a essa bancada maravilhosa da Tabajara e meu amigo Steff. Steff, manda um abraço para você, viu? É seu amigo Elias. Tem que ver que o Botafogo já foi a Campina jogar com o 13. Pritado tinha perdido aqui de dois a zero e meteu três a dois lá e fomos campeão lá. Então vamos ter calma, vamos ter calma, vamos ter calma. A gente vai chegar lá. Um abraço a essa bancada maravilhosa. Vamos ter calma, Steff. Grande Elias, que era amigo nosso desde a Rádio Sanhoá, no início dos anos 2000. Um abraço, Elias. Roda a vinheta do Belo. Stefano, pelo que eu entendi que você falou no início, a principal mudança que o Botafogo tem que fazer hoje para esse duelo contra o 13 é na parte mental. É. Muito mais do que esquema, do que tudo. Você até falou, se jogar como jogou contra o Fortaleza, com vontade, com garra, consegue sair de lá com um ponto. Exatamente. Se vai ser um, se vai ser três, não sei mais. Quando às vezes está um pouco abaixo do adversário, a parte técnica e tática, se supera através de quê? Da garra e da determinação. O Fortaleza é uma equipe muito mais cara que o Botafogo. O Fortaleza é uma equipe de primeira divisão do Brasileirão. É uma equipe de libertadores, atual vice-campeão da Sul-Americana. E o Botafogo jogou de igual para igual. Por quê? Porque botou garra e botou determinação dentro de campo. O Souza contra o Cruzeiro. Há uma disparidade gigante. Mas botou garra, botou força, botou determinação, vontade. Então, é a receita, eu acho. É para sair disso que está acontecendo. Então, assim, a sua leitura, eu posso entender também que foi o que faltou também nesses jogos em que o Botafogo perdeu. Essa garra e essa determinação. Você perder de 3 a 0 contra o Atlético, que praticamente estava rebaixado, independentemente da situação do Tribunal de Justiça Esportiva. Mas perder de 3 a 0 contra o Atlético, na situação atual do Atlético, é porque realmente faltou garra, faltou determinação. Uma hora e cinquenta e seis minutos, Alberto Lado Cristo. Boa tarde, Diz Stefano. Boa tarde, Elisa. Elisa, eu quero dizer para o Diz Stefano aí, que essa prevenção era para ter sido aqui também, porque só para Campina Grande. Usaram duas medidas. Se houve prevenção lá em Campina, para ter a vida aqui também, que eles sabem se essas torcidas se degradiam direto. Né? Aí não, faz lá, mas não faz aqui. Ah, peraí, calma. Temos que fazer as coisas bem feitas. Né? E hoje é belo 2 a 0 lá, sem choro, sem vela. O Bota é fogo, o resto é cinza. Boa tarde. Eu não entendi essa prevenção aqui por conta do episódio que aconteceu aqui. Se não tivesse acontecido aqui, não iria ser prevenido lá, né? Eu acredito que não. Marcos Lado Bessa. Boa tarde, Elisa, Stefano e a todos os ouvintes. Quem fala é Marcos Lado Bessa? Espero que o Botafogo faça umas contratações aí ainda para a Série C, né? Porque com esse elenco e essas contratações que tem para a Série C, não dá não. Tem que investir mais em contratação para a Série C, porque está muito pouca as contratações da Série C. Porque o nível da Série C é muito exigente, tá? Valeu, um abraço. Abraço, Marcos. Para a Série C é uma outra história e provavelmente, de fato, devem vir outros jogadores após o fim do Paraibano, né, Stefano? Assim como aconteceu também ano passado. O Botafogo foi eliminado pelo Souza e veio um caminhão de jogadores, nova comissão técnica ano passado. E começou até bem a Série C. Exatamente. Na verdade, desandou na segunda fase, né? Mas assim, fez uma boa primeira fase regular ali. Fernando Ramalho, desboa tarde, Elisa e Stefano. Hoje, diz que vai comer galo aí no jantar. O Edinaldo lá de Tibiri. Edinaldo de Tibiri. Edinaldo. Tá certo, Edinaldo. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação. Uma hora e cinquenta e oito minutos. Os nossos ouvintes aqui, se perguntando muito, né, de como o Botafogo deve ir a campo hoje. Bom, eu vou falar para vocês o time que veio treinando, né, nesse pouco espaço de tempo aí. E que pode ser o time titular hoje à noite, diante do 13, lá em Campina Grande. Dalton no gol. Zero novidades. Ali na lateral direita, o Lennon. Aí na zaga, a gente tem uma mudança por causa da lesão do Douglas, né? A gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu com ele, mas ele saiu com a tipóia no braço. Então, alguma coisa ali no braço dele, né? E aí não joga. E aí, o Moacir, Stefano, treinou com o Tibiri de novo na zaga. O Tibiri que é volante, né, de origem, mas estava jogando na zaga com o Christian desde praticamente que começou ali a temporada. Ficou fazendo essa parceria com o Wendel e novamente Tibiri e o Wendel na zaga. Aí volta também para a lateral esquerda o Bruno Cardoso. Pelo menos foi assim que ele treinou durante a semana. Ele que é zagueiro de origem, mas que estava atuando na lateral esquerda do Botafogo. E ali no meio, né, Rodrigo, primeiro volante, esse também não muda. E aí veio treinando nesses dias o Talisson e o Pedro Ivo. E eles dois, Stefano, aí é uma preocupação. Eles dois são volantes. E aí dá-se a entender de que a equipe do Botafogo vai tentando fechar o meio, porque o 13 ganhou o meio de campo. No primeiro clássico da tradição tem jogadores que atuam muito bem por dentro. É o caso do Gui Campana, do próprio Edmundo, né? Aí existe uma grande possibilidade do Anderson jogar hoje, viu? Eles correram para regularizar. Então existe essa possibilidade. E aí me parece de que o Botafogo pode tentar fechar esse meio jogando com três volantes. Tem a rapidez do Tiaguinho também. Isso, que vem muito para dentro. Ele está jogando como nove, mas ele vem muito para dentro. O próprio Will Viana também corta muito para dentro e tal. E aí, mas aí a questão é, quem é que vai ficar responsável pela criação quando o Botafogo tiver a bola? Porque aqui são três volantes com características defensivas. Aí no caso seria três e um, como o Zagallo chamava, o número um, que era aquele que jogava antes dos dois atacantes. E aí o Botafogo joga com três, pelo menos é o que vinha sendo treinado, tá gente? Kiko, Dudu e Pipico. Foi o que ele treinou. Aí esses três. Aí a questão é, como é que a bola vai ser trabalhada para chegar nesses caras ali da frente? Porque o meio já tem uma característica mais defensiva. Exatamente. Ele está pensando primeiro em conter, para depois pensar em... Ou pensando em um contra-ataque também. Vamos ver o que vai acontecer. Você vai acompanhar a transmissão desse jogo aqui na Tabajara a partir das 18 horas. Seis da noite, seis da tarde. Você chama como, Stefano? Eu gosto das 18 horas mesmo. Porque aqui ainda fica... Aqui na Paraíba, João Pessoa, que é o ponto mais oriental das Américas, é seis da noite. Porque seis... Já está a noite. Aqui antes de seis, já está a noite. Então, porque o sol nasce primeiro e se põe primeiro. Mas a gente escuta as emissoras do sul e sudeste do país às seis da tarde. Então, eu prefiro dizer 18 horas. Tá certo. A hora sublime da Ave Maria, né? É, tá certo. Então, ó, a partir das 18 horas no YouTube, na FM 105,5, você vai poder acompanhar com narração de Ranieri Soares, comentários de Ivo Marques e reportagens de Iago Sarin. Então, fiquem com a gente. Vai ser uma transmissão bem legal. O nosso Tabajara Esportes vai ficando por aqui. Teve apresentação minha, Elisa Marinho, produção de Vieira Neto, comentários de Stefano Vanderlei, reportagens de Franco Ferreira, Stefano Vanderlei, Fabiano Souza e Vieira Neto. Operação de áudio, Maurício Alves. Edição de áudio, Davi Fenelon. Mídias sociais, Fábio Cabral. Gerência de programação, Berlim Carvalho. Gerência de jornalismo, Marcos Tomaz. Diretor de rádio e TV, Rui Leitão. E diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação, Naná Garcês. Na sequência, tem o Tabajara em revista com a Cíntia Perônia. Stefano, valeu pela parceria. Um grande abraço. Volte sempre, viu? Com o convite do Iago Sarin, eu estarei aqui presente. Muito obrigada. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente.